Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai responder a pergunta do Ivan Silva, que é a pergunta do Ivan Silva, que foi Como é que eu posso puxar a bola branca sem que ela espirra ou pule? Eu acho que muita gente teve esse problema já, dando essa tacada, eu mesmo já tive várias vezes problema, ainda tenho com isso quando a gente coloca um pouquinho de tensão, então a gente vai falar sobre isso aí, como é que a gente traz solução para esse problema, mas antes de começar o vídeo eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar seu like aí se você gostou do vídeo deixe seu comentário, compartilhe aí com seus amigos e agora vamos ao vídeo aqui Bom, agora eu trouxe um exercício para vocês, para a gente estar exercitando aí, criando uma rotina para que você consiga melhorar na puxada, você consiga executar essa puxada aí com mais precisão e não venha pular ou espirrar. A gente tem aqui cinco bolas vermelhas, você pode colocar qualquer bola que você tiver aí, se você joga sinuquinha, pode colocar bolas numeradas, mas você coloque aí cinco para você ter um número determinado para fazer essas rotinas. Eu tenho a bola branca aqui e tenho uma bola aqui, que é uma bola de treinamento, onde eu tenho aqui um mapa dos efeitos possíveis na bola branca, aqui eu tenho o centro da bola branca, a parte verde aqui, que chama sweet spot, que é o ponto doce da bola que você consegue bater nela e não desviar a bola branca. Então vamos lá para a questão do efeito, da puxada, certo? Para que eu possa bater nessa bola e ela volte, eu vou ter que bater abaixo do meio, que é abaixo do zero, certo? Se eu bater no menos um aqui, como vocês estão vendo, a branca vai voltar, só que eu vou ter que usar mais força, dependendo da distância. Como eu tenho essa distância aqui de um palma da bola objeto, ela vai voltar, só que vai voltar com mais dificuldade. Se eu bater no menos dois, ela vai voltar com mais facilidade, no menos três, com mais facilidade, no menos quatro ela vai voltar mais ainda. O que é que acontece? Na maioria das vezes a gente não tem muita confiança e bate logo no menos quatro, aí consequentemente você está mirando no menos quatro e deve bater no menos cinco, que é no pano, e a bola pula, faz aquela cavada. Essa é uma das questões, por que que a bola pula, né? Então pessoal, eu trouxe esse ângulo aqui para vocês, para demonstrar para vocês, o que é que a gente vai fazer na bola branca. Primeiro eu vou mostrar para vocês a bola branca, né? Como eu falei anteriormente, essa é o Nick Barrow Ultimate Training Ball, by Arameth. É uma bola desenvolvida pelo Nick Barrow, é uma bola de treino, onde você tem aqui um globo aí, com algumas divisões, vou falar as divisões para vocês. Você tem aqui do lado esquerdo, com um L aqui, que é left em inglês, você tem o L um, dois, três, quatro. Lado direito você tem o R, né? Que é o right, um, dois, três, quatro também. E você tem o zero no meio, nessa faixazinha, nessas setas verdes aí, você tem o zero no meio, e você tem para cima, o lado positivo, mais um, mais dois, mais três, mais quatro. Negativo, que é abaixo do zero, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, certo? A maioria das pessoas tem o problema de bater no menos quatro, certo? Só que elas imaginam que estão batendo no menos quatro, mas na verdade elas miram no menos quatro e batem no menos cinco, que é no pano ali. Então essa bola é muito boa, porque apresenta para vocês aí as possibilidades reais que nós temos de estar aplicando os efeitos na bola branca, né? Então esse efeito aí, que é o efeito da puxada para retroceder a bola branca, você no máximo aí, você vai bater no menos quatro. E para seguir você vai bater no mais quatro. Então como a gente está respondendo a pergunta aí do Ivan Silva, como a gente deve puxar a bola branca, então a gente vai bater no menos três. Agora por que o menos três? Porque o menos três é uma linha de segurança aí, que vai ser praticamente impossível fazer que a bola branca pule, certo? E que você espirre também, só se você mirar no menos três e bater no menos quatro, no menos cinco, certo? Mas se você mirar no menos três e bater no menos três, consequentemente você vai fazer com que a branca retroceda e faça a puxadinha aí que você tanto espera. Então agora o que a gente vai fazer? E agora eu vou demonstrar para vocês, na prática, como é que a gente faz isso aí. Então pessoal, agora eu vou demonstrar para vocês a tacada, só que antes eu vou explicar por que eu coloquei a bola um pouco atravessada aqui. Aqui eu coloquei a bola vermelha no ponto, essa branca aqui que a gente vai estar jogando, que é a branca de treinamento do Nick Barrow, e essa bola branca aqui para auxiliar a gente. O que é que vai acontecer? Eu vou jogar nessa bola aqui, tá aqui embaixo, no menos três, para ela retroceder. Se ela ficasse de reta, se eu posicionasse ela de reta, então quando eu desse a tacada, a bola branca iria voltar e bater na ponta do meu taco. Então, consequentemente, a gente não ia estar treinando uma série de fatores que a gente vai ver aqui, que é, por exemplo, o follow-through, que é furar a bola branca, por isso que eu coloquei essa bola branca aqui, para demonstrar a quantidade de follow-through que a gente vai necessitar para essa tacada. Cada tacada a gente tem uma quantidade de follow-through, dependendo do que você quer fazer. Então, por isso que eu coloquei com ângulo. Então, sempre que você for fazer esse exercício, selecione as cinco bolas e deixe com ângulo aqui, para que você possa dar a tacada e a bola vá para o lado oposto. Tá bom? Vocês observem que, depois de efetuar a tacada, eu efetuo a tacada, a ponta do taco continua seguindo na bola branca e vocês observam que é como se eu estivesse imaginando que a ponta do taco iria furar a bola branca. Então, essa aqui é para simbolizar a bola branca de treinamento que eu taquei. Você observa a quantidade de taco que passou, certo? Tem muita gente que, quando dá a tacada, pensa que para a bola retroceder tem que bater e tirar o taco, certo? Mas é o contrário. Quanto mais follow-through, quanto mais você empurra, bem o taco, mais a bola branca volta. Ela volta com mais facilidade. Então, muito importante que você faça esse follow-through para que você obtenha mais giro na bola branca. Outra coisa também que é bom para a gente mencionar, que é o movimento, certo? O movimento da empunhadura. Então, nessa tacada, o movimento da empunhadura é essencial. Se você, na tacada, você, na hora de executar a tacada, trava a mão, consequentemente, a ponta do taco vai bater menos do que o menos três, consequentemente, a bola vai pular, certo? Ou você vai espirrar a tacada ou vai falhar a tacada de alguma forma. Então, é muito importante que, na hora da execução, você mantém a mão relaxada, certo? Essa mão, a empunhadura tem que estar relaxada. E também, a quantidade de backswing que você faz durante a tacada aqui para retroceder, fazer a puxadinha, certo? É muito importante. Se você quer fazer uma tacada média aqui, como eu fiz, uma puxada média, você puxa aqui, faz um backswing médio, certo? Então, consequentemente, você vai conseguir acelerar melhor a bola branca. Se você fizer um backswing curto nessa tacada, consequentemente, você vai dar um choque, porque você não vai ter taco suficiente para acelerar a bola branca. Não vai ter espaço suficiente. Então, é muito importante que nessa tacada você coloque esse conjunto em prática para que você tenha mais precisão na hora de executar. e depois, você vai ter uma tacada Então pessoal, esse é o vídeo de hoje Espero que tenha tirado aí as dúvidas de vocês Como o Ivan fez, mande a sua mensagem aí Deixe seu comentário aí De alguma dúvida que você quer que eu faça um vídeo Algum tópico, tá bom pessoal? Se você gostou, então deixa o like aí Como de costume Comenta, compartilha aí também com seus amigos Se você gostou Que é uma maneira que você tem de estar patrocinando o nosso canal Ajudando o nosso canal a melhorar no ranking do YouTube E compartilhando com mais pessoas Pra trazer mais inscritos pra gente Tá bom pessoal? E lembre-se, pratique sinuca Sinuca é esporte Tchau, tchau